Quando você chega na classe Não sabe quanta diferença que faz E às vezes faço que nem vejo e nem ligo E fijo estar distraída demais Quantas vezes te desenhei Mas não consigo ver o teu sorriso No fim E sigo caminhando pelo recreio Quem sabe você tropeça em mim Se namora E vê você chegar com tantas flores E vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Se namora E vê você chegar com tantas flores Os olhos tão ligados em tesouros Tesouros do amor que vai chegar Quando toco o despertador de manhãzinha Me levanto e vou me arrumar E vejo a felicidade do espelho Sou lindo Claro que vou te encontrar Fico só pensando em você E vê você chegar com tantos sonhos Os olhos tão ligados em tesouros Tesouros do amor que vai chegar Se namora Se namora Se namora Se fica tão difícil de ir embora Se a gente se escondida A gente chora Se chora mesmo sem saber porquê Se namora Se a gente de repente se namora E sente que o amor chegou na hora E a gente de repente se namora 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 E a gente de repente se namora